TEMOI 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 TEMO Sei ler o que tem dono, não precisa perguntar Nigupi não há nenê, fala carona com tiquiná Olapa ou iiá, otapu noropela Olapa ou iiá, otiba ou rapala Eu sou mulher, não sou barata Não posso aceitar, me tratar com aspereza Nas mãos do artista, viro uma obra de ar Nas mãos do artista, viro uma obra de ar Com a nintónia, delônia é lá Com a nintónia, delônia é lá Cosme da ladra, viro uma estragar agora Se mexo contigo, viro uma estragar agora Mais uma coaça do norte, como é? A dádiva da música é uma cua Essa música é pra toda mulher poderosa Fica de cabeça erguida Fica de cabeça erguida Filha Elícia, aquele abraço Minha cara a metade, cadenço do cão vitre Com a nintónia, delônia é lá Com a nintónia, delônia é lá Cosme da ladra, viro uma estragar agora Se mexo contigo, viro uma estragar agora Com a nintónia, delônia é lá Com a nintónia, delônia é lá Cosme da ladra, viro uma estragar agora Se mexo contigo, viro uma estragar agora Não me engano com a postura Cabrito também tem barba Kijan! Dindo! 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 E? Dindo! Dindo! Dindo gitu, Dindo,